Top Cultura, 19 anos com você! Mesmo com toda a empolgação, é preciso se alimentar bem para aguentar os dias de folia sem perder o pique. E esse é o assunto do programa de hoje, alimentação no carnaval. Bem viver, começa agora! Olá, estamos de volta com o Bem Viver ao Vivo! E hoje nós vamos falar sobre alimentação no carnaval, o que a gente deve comer e o que deve ser evitado nesses dias de folia. E quem eu recebo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto é a nutricionista clínica esportiva Ana Paula Rioga. A Ana Paula é formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e tem cursos em nutrição esportiva e suplementação nutricional para atletas. Não é isso mesmo, Ana Paula? Exatamente. Boa noite! Ana Paula, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Prazer é meu pelo convite. Então vamos falar aí de um assunto que muita gente acaba passando batido, né? A alimentação no carnaval. O povo deixa de lado a alimentação, né? Não, com certeza. Nessa época o pessoal quer mais é beber, quer mais é curtir, esquece do principal, né? Que a alimentação, que ela sim vai ajudar ele a ter que ele pique e curtir o carnaval da melhor forma possível. E Ana Paula, é até complicado para aquelas pessoas que já fazem uma dieta muito certa e chega na hora do carnaval e deixa tudo bagunçado, não é verdade? Exatamente. Mas eu costumo dizer que quando a pessoa tem foco mesmo, mesmo durante o carnaval ela dá um jeitinho de adequar ali e não fugir da dieta. Agora quando ela tá, quando é a pessoa que não tem muito foco, que é mais é curtir muito mesmo, esquece, né? Mas tem um jeito. Quem quiser fazer perguntas aqui sobre alimentação no carnaval pra nutricionista Ana Paula, é só ligar no 3559-3903. E a gente tá ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Ana Paula, vamos falar um pouquinho de antes do carnaval. Ainda tem gente também que fica fissurado pra ficar bem magrinho pro carnaval e faz umas dietas um pouco malucas até, né? Que risco isso pode ter pro organismo? Então, de certa forma, assim, a gente sempre costuma dizer, o ideal é a gente ter uma reeducação alimentar. Nada com muita restrição é saudável. Então tem gente que entra naquela dieta, ah, dieta da sopa ou dieta de não sei o que, dieta da moda. Ah, eu vi na televisão a atriz tal, fez, perdeu, vou fazer. Não é assim que funciona. Eu sempre digo, a gente ter uma alimentação adequada é durante o decorrer da vida da gente todo, né? Não precisa ser somente durante o carnaval. Que o pessoal se preocupar, eu quero estar bonita, a mulher quer estar magrinha, o homem quer estar sarado, vai pra academia um mês antes, quer que o instrutor faça milagres, quer que a nutricionista faça milagres também. Não adianta, né? Não adianta. A pessoa pode até perder um pouco, mas a pessoa ganha muito rápido depois, quando faz essas dietas um pouco malucas. Com certeza, dieta maluca, a gente acaba falando, é o efeito sanfona, né? A pessoa faz, como ela é muito restrita, né? Restritiva, ela corta coisas demais e de repente a pessoa perde aquele, não para de seguir aquele ritmo, ela volta o dobro do que ela tinha antes dela iniciar a dieta. E não é legal pra ninguém, né? Nem um pouco, né? O certo, a gente sempre recomenda, é perder peso aos poucos, sabe, com poucos quilos por mês. Quando a pessoa emagrece muito, muito rápido, ela acaba perdendo gordura e massa magra. E não é interessante pra ninguém perder massa magra. Músculo a gente quer, mas é manter, exatamente. Com certeza. E os principais riscos, vamos lá no geral dessa má alimentação no carnaval, quais são os principais riscos? Ah, tem vários, mas um dos principais mesmo é a infecção intestinal, né? Que a pessoa pode comer, vai acabar tendo uma diarreia e se bobear não vai ter mais como curtir o carnaval. Acabou o carnaval, né? Nossa. Verdade. E tem que tomar cuidado principalmente com o que come até na rua, não é verdade? É, exatamente. O que você come, o local que você come, tem que dar um olho, sabe? Pelo menos tentar ver se o estabelecimento tem algumas condições mínimas de higiene, quem tá manipulando o alimento, se tá com a roupa limpa, né? Se o local é... Ah, tem uma higiene mínima, porque no carnaval eu sei. Como tem muito alimento, é muito alimento. Então, assim, acaba que quando armazena muito alimento, o risco de o alimento estragar é maior. Então, assim, acaba que você não tem como controlar 100%, mas o mínimo que você puder fazer pra preservar a sua saúde e pra você continuar pulando o carnaval o resto dos últimos dias, o resto dos dias é melhor. E também a gente tem que tomar cuidado com a hidratação, né? Porque muita gente esquece que bebendo muito fica desidratado. É, exatamente. Hidratação é fundamental, mas eu costumo dizer não apenas no carnaval. Hidratação e alimentação adequada a vida inteira, sempre. Só que no carnaval ainda tem o risco maior, porque a pessoa bebe exageradamente. Álcool demais. O álcool em si já desidrata, né? Porque a pessoa urina muito, então como ele desidrata devido ao álcool, a pessoa esquece de tomar água. Então fica aquela pessoa, né? Começa a ficar com mal estar, começa a perder o pique. E assim, hidratação sempre. E fora que no carnaval a gente vê a pessoa pula tanto que ela vai transpirar, ela perde através do álcool e da transpiração, né? E tem alguns sinais, assim, pra gente ver que a gente tá ficando desidratado? Ah, alguns, assim, que a gente costuma falar também, você perceber que tá urinando pouco. É sinal que tá bebendo pouca água, pouco líquido, né? E se a urina tá ficando mais escura, quanto mais clara a urina, melhor. É sinal que assim, ah, não, a pessoa tá se hidratando adequadamente. E até pra tá aguentando os outros dias, né? Exatamente. Como você tá bebendo essa água, pra você ficar no pique, também chegar na quarta-feira e você não, nossa, não dou conta de mais nada. Não, exatamente, tanto a água, quanto a alimentação adequada, porque senão acaba o carnaval, a pessoa tá arrebentada, né? Tá super debilitada, porque acontece demais, né? Com certeza. E tem a famosa ressaca, né? É, essa é pior. O pessoal quer beber, mas depois não quer passar mal, mas, então assim, que beba e tem alguns artifícios pra tentar aliviar ou amenizar esses sintomas da ressaca. Aí você trouxe até alguns exemplos de sucos, né? Você pode tá falando pra gente? Sim, aham. Então, eu vou falar. Então, eu trouxe dois sucos, né? Um suco verde, que seria uma folha de couve e a casca de raspa de limão, que a pessoa pode colocar. E se caso eu quiser colocar uma fruta, uma pera ou uma maçã também, pode... É opcional, né? A escolha da pessoa. E se a pessoa tá tendo muito enjoo, colocar um pedacinho, porque gengibre é muito amargo. Um pedacinho de gengibre que ajuda a amenizar as náuseas, né? Que a pessoa fica tendo muita náusea. E o limão também é bom pra ressaca, né? O limão é ótimo. Tem uma substância na casca do limão que ela ajuda, né? Até assim, eliminar essa toxicidade que o álcool causa quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, que o fígado sobrecarrega, né? E tem o outro suco que é de melancia, que é super simples. É só uma xícara de melancia picadinha e algumas folhinhas, bem pouquinho, né? De hortelã bate, nem água você precisa acrescentar, como no outro. O outro você precisa colocar água pra diluir, né? Pra bater e fazer a mistura. E se quiser adoçar o que eu falei com o limão, pode adoçar. Mas se conseguir tomar sem adoçar, melhor ainda, que é como se fosse um remedinho. E é melhor você tomar aquilo e ver que o sintoma da ressaca foi embora do que, né? E esse da melancia, só a melancia, algumas folhinhas de hortelã. Como a melancia já tem muita água, já não tem necessidade de acrescentar mais água. Então esses aí são pra jatô de ressaca, vou tomar ele, não é verdade? Exatamente. Ah, então tá bom. A gente continua o nosso papo daqui a pouquinho, Ana Paula. Quem quiser fazer perguntas aqui pra Ana Paula, é só ligar no 3559-3903. A gente volta já, não sai daí! A gente volta já, não sai daí!